na live extra, porque senão vai muito além. Olha lá, é o Tarcizão. Pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no Raikio Parta, que eu não estou nem aí, diz o Tarcizão. As denúncias de irregularidade. O problema, olha, eu tenho vergonha alheia. Olha o jornal A Tribuna de Santos, jornal que eu trabalhei, daqui a pouco vou tirar do meu currículo, estou trabalhando o jornal A Tribuna. Que vergonha, Mel, saiu no jornal de hoje. População faz manifestação de apoio à Operação Verão no Gonzaga, em Santos. População! Isso foi coordenado por deputados bolsonaristas. Aqui a manchete, claro, aqui do DCM, né? Deputados bolsonaristas fazem ato a favor da matança da PM da Baixada Santista. É claro, deputados bolsonaristas organizados, organizaram isso. Claro, que incitam e convidam e vem aquele bando de tiozão lá, maluco, alucinado, de verde e amarelo, que vem participar, que anda na hora ali de Santos, que eu conheço muito bem. Aquela gente doida, aposentada da Petrobras, aposentados de estatais que viraram bolsonaristas. A vida na babesca e está lá, vivendo a sombra do Estado e vira bolsonarista. Que vergonha a tribuna. A manchete é família Santini, meu. Dona do Grupo Tribuna, meu. A população faz manifestação de apoio à população. Faça-me o favor. Agora é aquela coisa, para a gente, terminando aqui a live, que já está se alongando demais, a reação, comentei até no início da live, qual é a reação aqui? A ONG que vai lá, é sempre a questão dessas ONGs, essa constelação de progressismos na esquerda não dá. Essa fragmentação. Ah, recorrer à ONU, denunciar à ONU, tal, órgãos de defesa dos direitos humanos. É tudo que a extrema-direita espera que reaja. A reação paviloviana. Tem que ir lá. ONG, deputados, faz um circo, um abraço, vai fazer um ato simbólico, vai lá em São Vicente. Vai lá, meu. Repito, a gente vai ter que discutir esse livro, eu tenho que encontrar esse livro, O Povo e o Movimento, que mostra ali, no final dos anos 70, começo dos 80, essa capilarização dos movimentos de resistência à ditadura militar nas manifestações populares. Desde, por exemplo, reivindicação para asfaltar a rua, sabe? Reivindicações, assim, urbanas. E a participação de políticos ali. Era uma coisa cotidiana, estavam ali embaixo, na eclésia. Depois vieram as comunidades eclesiais de base. Vai lá, chega o deputado bolsonarista, balança a carniça, vem os urubus, estou ali em cima. Aí fala que a população se manifestou em apoio à Operação Verão, né? Tiraram, era Operação Escudo, colocaram a Operação Verão, que é mais, assim, frugal, né? Operação Verão, mais, assim, lúdico, tal. Puta, o que é isso? O Tribunal de Haia, Tarcisão é um genocida, um holocausto, o que é isso? Estou esperando esse tipo de resposta. E ele deu essa resposta, por raio que o parta. Também é ele, eles estão com o Ministério Público e a Justiça no bolso, aqui em São Paulo. Eles fazem o que querem, esse é o projeto. Esse é o projeto deles. Ligado aí às igrejas neopentecostais que dão apoio espiritual a esses policiais que estão matando geral e muitos morrem também. Porque estão em confronto. Está lá também no meio o crime organizado, sim, senhor. Porque o Estado esqueceu daquela gente. Ou é o crime organizado, ou o que que vai manter? que dá, que se preocupa. Ou é o crime organizado ou são as igrejas neopentecostais. Em vez de estar lá os deputados ou mesmo da ONG lá, nem que seja para fazer um ato simbólico, dar um abraço. Vamos defender aqui contra a polícia do Tarcisão matando o genocídio. Vai lá, ninguém vai lá. Sabe? Ninguém vai lá. Vai lá todo mundo. Vão os deputados, vão políticos, ativistas. Quem está lá é o pastor. Aquela coisa que eu chamo de esquerda paviloviana. A resposta é sempre paviloviana, condicionada, que a extrema-direita já espera. A gente sabe que é complicado para alguém que é de esquerda enfrentar essa questão da segurança pública. que a extrema-direita vem para bala, bomba e porrada. A classe média adora isso, porque tem aquele efeito pressuposto da privada, que é apertar o botão da descarga e se despreocupar. É isso, é chamado pressuposto da privada. Quem usou esse conceito foi um sociólogo norte-americano chamado Philip Slater. Se não me engano, é Philip Slater, que falava o pressuposto da privada, típico de classe média. É apertar o botão e esquecer. É a mesma coisa, é bala, bomba e porrada esquecer. Some com essa gente. A classe média adora. A classe média e os seus agregados e os wannabe de classe média. Adoram. Que coisa, Melo? Isso aqui vai ficar para depois. Vamos discutir na live do meio da semana Joe Biden e o discurso. Tem muitas coisas interessantes ali. O discurso do Estado da União e essa coisa dele discutir e pedir, supostamente, pedir dicas para atores de Hollywood que já fizeram o papel de presidente dos Estados Unidos. Essa é fantástica. É isso aí, gente. Terminamos mais uma live? Terminamos. A produção não puxou o fio da tomada. Legal. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.